Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Umbrella Corps aqui no canal. Vamos continuar aqui o nosso modo experimento e vamos lá para mais uma missão então, luta confinada. Bora lá. Eita, tem bastante estrela, hein, rapaz? Bora lá, gente. Beleza, começando então aqui a nossa rodada 1 e finalmente aqui dentro da delegacia de Resident Evil 2 e 3, bem bacana. Eu já havia jogado nesse mapa aqui no modo online, eu gostei bastante, apesar de eu ter achado ele bem pequeno, né, ele foi de efeito maior e tal. Fica bem mais legal, mas não fizeram, cara. Podia ter feito uma sala a mais, ia ser bem bacana. Enfim. Morre, gente, mas que coisa. Quem tá morrendo sou eu aqui. Ah, é. Falar para você, viu? Viu já? Estou me matando muito rápido, o que que é isso? Já acabou a munição daquela arma. Aí, tchau. Não dá nem para eu dar batida direito, porque os caras estão que estão. Me matando. Muito rápido. A gente tem que dar praia daqui. Faltam quatro apenas. Pegar desses da que estão renascendo é mais fácil. Acabando, acabando. Aí, beleza. Sobrevivemos aqui a primeira rodada. Coletamos os 20 DNAs, agora a gente vai para a segunda e depois para a terceira. A segunda é coletor. A gente tem que pegar aquelas cinco pastas lá e tal. E, beleza. Começar aqui já no segundo andar é bom que dá para ter uma visão melhor, né, de onde estão as pastas. Vamos ver. Duas aqui em cima na ponta. E outras três lá embaixo e tal. Peguei uma erva-toa aqui. Peguei a primeira. Eu vou... Acho que vou descer aqui. Vou matar esse povo aqui embaixo dele. Vou matar de arma aqui, né. Bom, a gente faz cara que você está pegando a outra maleta. Aí, tia. Aí, beleza. Agora vamos pegar as de baixo. Sobe, sobe, sobe. Agora que ele não sobe, cara. Beleza, passei entre os zumbos aqui. Deixei tudo para trás e peguei as maletas sossegadas. Agora vamos para a última rodada. Dominação. Eu gosto bastante dessa dominação, mas geralmente eu morro. É o que eu mais morro. Ele é mais difícil, porque você tem que ficar parado em uma certa posição. Então tem que tomar muito cuidado na frente, atrás, dos lados. Para você não morrer. Então, deixa eu ver aqui certinho onde que é. Eita pigra, tomou Henry. Eu gosto muito, eu vim de aqui. Eita pigra, tomou Henry. Aqui sim, consegui chegar, né? Morre, 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 gente. Por favor. Vamos lá, ficar de olho aqui. Peguei essa arma aqui, certo? Agora fica lá em cima. Vamos para lá, subir aqui. Já deu, né? Já sai, já sai. Pode ir de arma aqui novamente. Vamos para o próximo. Aqui está mais tranquilo, porque tem um cantinho, né? Para a gente ficar de boa e tal. Vamos lá, falta esse aqui, depois mais dois. Estão parados ali, não vou nem atirar neles. Vamos ver onde é que vai surgir o outro. Para cá. Vamos lá. Tá. Se quer morrer aqui, mais um. Ai, ai, ai. Susso. Onde que vem essa mulher? Tá. Vou pegar uma vida aqui. Agora lá embaixo, a última. Vamos para lá. Opa, consegui matar dois em uma batida só. Agora é só ficar de boa aqui e esperar. E beleza, conseguimos aqui então guardar os cinco pontos, né? Dominar aqui os cinco pontos. E concluir a nossa missão de hoje. Fez um total de quatro minutos e quarenta segundos. Foi um tempo bom, né? E é isso, galera. Essa aqui foi a nossa missão de hoje de Umbrella Corps. Aqui do nosso modo experimento. Eu espero muito que vocês tenham gostado da gameplay. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like para mim. Compartilhar e comentar o que vocês acharam aqui abaixo, beleza? Muito obrigada por assistir. E até mais. Tchau.